Olá, Venâncio Aires! A família Moraes é a que mais investe recursos no município. Neste mandato, são quase 9 milhões de reais investidos. São recursos para investimentos na educação. São investimentos para melhorar o atendimento na área da saúde. São recursos para associações de produtores. São recursos para investimentos na infraestrutura. Com a família Moraes, não é promessa, é compromisso e resultado. Precisamos do teu voto e do teu apoio para continuar essa parceria. Um abraço a toda gauchada e um beijo nas gauchas. Obrigado por tudo aí, presidente. Um abraço.